Oi, lindonas, eu vou tentar mostrar pra vocês como está o olho do Peter, gente, depois do tratamento. Vocês sabem que ele ficou quase cego desse olhinho, inclusive eu fiquei muito preocupada, pedi orações aí, muitas pessoas responderam, né? Porque a gata, essa criaturinha aqui, ó, gente, que eu vou mostrar pra vocês, que está aqui dormindo parecendo um manjinho, arranhou o olho desse garotinho aqui, gente. E ele é muito bobinho, né, bobinho? Ei, bobinho. Não sou bobinho, não, sou legal e bonito, não é lindonas. Vou tentar mostrar pra vocês, gente, mas o Peter, ele é assim, ó, olha a situação dele. Peter, olha, deixa eu falar com você, Pi, olha pra mim, olha você tá, Peter, estou te gravando, Peter. A mamãe tá gravando, Pi. É tão fofo, fica quietinho, fofo. E olha só, pessoal, como ficou, nossa, tá totalmente, tá bem diferente, gente. Graças a Deus, Peter, ó, vamos pra rua? Olha aqui, vamos passear? Olha, gente, ficou uma cicatriz aqui no olhinho dele. Graças a Deus, gente, o olhinho dele está bem melhor, gente. Graças a Deus. Olha aqui, Pi. Olha aqui pra mamãe, Pi. Ei, neném. Deixa a mamãe mostrar o olhinho. Vem cá, princesa. Pronto, agora não vai mais deixar. Ei, olha aqui. E, olha aqui. Pronto, gente. Conseguimos, né?